Música Aconteceu na noite de ontem aqui em Piuí a tradicional carreata e abertura do Natal. Voltado para toda a população, o evento é uma realização da Prefeitura de Piuí por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura com a Associação Comercial Empresarial. A abertura contou com a presença do Papai Noel, que em uma grande carreata saindo da Praça da Matriz distribuiu balas para as crianças em diversos pontos da cidade, até chegar em seu destino final, a Praça Padre Alberico, onde uma multidão já aguardava ansiosamente pela sua chegada. Logo após a abertura oficial e o acender das luzes, houve show com o cantor Érico Rocha. Além de atrações culturais e uma estrutura encantadora de enfeites e iluminações natalinas para instaurar o clima das festividades de fim de ano, o Natal na Praça movimenta o setor comercial e de prestação de serviços, promovendo a circulação de renda e fomentando a economia local. E sejam conectar, let's go do show.